Oi, meu nome é Marcelo, eu sou do Telecentro, do programa Telecentro, nós trabalhamos com inclusão digital. Estou aqui no Campus Party para falar um pouquinho mais sobre o que é essa inclusão digital, essa inclusão social. Uma das coisas que eu estou muito, gostando muito aqui é a interação com as pessoas, os eventos, as atividades, tem um monte de oficinas, mas a que mais me chamou a atenção é a oficina sobre TV digital, que eu já sabia algumas coisas, só que no Brasil essa informação é totalmente diferente. A gente tem o Gimba, que é um programa, ele faz tratamento da imagem e tal. Tem outras coisas, muitas outras coisas. O evento em si está trabalhando a questão da interação do mundo digital e do nosso mundo, da nossa vida, do que vai ser para amanhã. Eu já vi muita coisa interessante como jogos virtuais, coisas que você só coloca no bloco, faz a música. Como, por exemplo, jogos virtuais online, você joga com várias pessoas, pode conversar ao mesmo tempo que você pode simplesmente jogar, se você quiser. E também vi a interação entre as próprias pessoas de vários países dentro do Brasil, fora do Brasil. E aí tem aquela pessoa que você conhece um pouco mais, vem, faz um campus ali, vira, se une, faz um monte de besteira, fica a noite inteira e assim vai. Beleza?